olá internet os espectadores eu sou bruno germano e esse daqui é o glossário de git com os principais termos que você precisa saber para usar git no seu dia a dia se você é nova ou novo no git use esse vídeo como uma espécie de manual para você usar e o git então vem comigo eu já falei da importância do git para quem quer trabalhar com programação para quem está iniciando com programação certo já também expliquei como o git funciona usando umas metáforas e tal eu gosto muito de git mesmo eu uso ele todos os dias que eu tô trabalhando mas eu sei que pode ser intimidador começar a usar o git são muitos termos e muitos conceitos para você aprender tudo de uma vez para começar a usar mas antes eu quero aqui recapitular com você o que é o git e porque a gente precisa dele git é um sistema de controle e diversão um dos mais populares que existe hoje em dia ele ajuda desenvolvedores e desenvolvedoras a gerenciar alterações e evoluções no seu trabalho ao longo do tempo em outras palavras um controle de versão rastreia todas as alterações e as mudanças e as evoluções que você fez numa base de código permitindo também que você viagem no tempo entre essas alterações voltando lá no passado o que você tinha feito e as versões que existiam no passado também é uma mão na roda para prevenir conflitos quando tem muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto na mesma base de código enquanto uma pessoa está trabalhando uma funcionalidade outra pessoa pode trabalhar em outra funcionalidade sem afetar um trabalho da outra e aí quando as duas funcionalidades estiverem prontas eles podem juntar essas alterações e ter uma mesma versão com as duas funcionalidades para que isso tudo funciona e a gente precisa saber usar tudo direitinho isso quer dizer aprender a usar uma nova ferramenta o kit inicialmente é uma ferramenta para ser usado via linha de comando quando você instala o kit aí no seu computador você só vai ter acesso à linha de comando mas existe uma série de clientes com interfaces visuais que você pode instalar e também usar ele de uma maneira gráfica vamos dizer uma interface gráfica vai te ajudar muito a usar o kit no dia a dia mas é importante você saber todos os conceitos e todos os comandos da linha de comando para saber o que você tá usando eu particularmente adoro o kit cracking já recomendei ele em vários vídeos já fiz vários vídeos sobre o kit cracking fazendo comparações mostrando ele na atividade e tudo mais eu vou deixar o link do kit cracking aí na descrição para você instalar aí no seu computador agora eu vou começar a falar os termos e os conceitos então presta atenção tá tudo divididinho você pode navegar e voltar aqui quando você quiser então vamos lá prepara vai repositório repositório é o conjunto de pastas e arquivos que vão ficar sendo rastreados pelo git em geral um repositório representa um projeto mas você pode administrar seus repositórios do jeito que você quiser um repositório pode estar dentro do seu computador ou dentro de um servidor a gente chama de repositório local e repositório remoto você consegue inicializar um repositório dentro de uma pasta vazia ou até mesmo usando alguma ferramenta no no servidor como o servidor como git lab ou github mas também pode inicializar um repositório dentro de uma pasta que já tem uma série de arquivos git clone como eu falei você pode ter repositórios locais e remoto isso é chamado de controle de versão distribuído você pode trabalhar com o git até offline já que você vai ter uma cópia desses códigos dentro do seu computador e aí quando você voltar a conexão com a internet você pode sincronizar com o repositório remoto ou seja você vai clonar esse repositório lá do servidor dentro do seu computador basicamente ele vai copiar a última versão de todos os arquivos de todas as pastas no seu computador para que você possa começar a trabalhar ou navegar entre as versões que já existem lá no git git commit commit é o registro de alteração do seu código você pode criar um commit com uma série de arquivos ou com um arquivo só ou até mesmo com uma linha de alteração de um dos arquivos o git ele tem uma inteligência que ele grava apenas a alteração que você fez e não vamos ver uma cópia de um arquivo mesmo ctrl c, ctrl v todo commit precisa de uma alteração e uma mensagem essa mensagem serve como se fosse uma documentação das alterações que você vai fazendo dentro do seu projeto é desse jeito que a gente começa a rastrear as alterações quanto mais commits você tiver mais fácil vai ser você navegar entre as alterações ao longo do tempo minha recomendação é sempre que você fizer uma alteração e essa alteração estiver funcionando crie um commit já guarda essa versão git branch a tradução literal de branch é ramo quando você cria um novo branch é como se você criasse uma ramificação dessas alterações onde você cria uma cópia isolada de todos aqueles arquivos de todas aquelas pastas para que você continue trabalhando sem afetar o que já tava lá funcionando você tá criando uma cópia isolada de todas as pastas de todos os arquivos que tem dentro do seu repositório a gente usa isso para isolar as alterações que a gente precisa fazer ou para isolar novas implementações isso vai proteger tudo que a gente tá fazendo daquela outra versão onde outras pessoas podem pegar aquela outra versão sem as suas alterações que ainda não estão tão prontas e isso vai prevenir muitos conflitos e também vai te ajudar a visualizar tudo que você alterou já que tá isolado sem nenhum trabalho de outra pessoa lá dentro do seu brand se você executar aí dentro do seu repositório git branch você vai receber uma lista de todos os grandes existentes aí no seu repositório git checkout o checkout é o comando usado para alternar entre os grandes do seu repositório todo repositório se inicia com um grande padrão já existente pode ser o main ou master o checkout é usado tanto para você alterar entre os grandes já existentes ou também para criar um novo brand a partir do brand que você já tá também dá para usar o git checkout para você ir exatamente em um commit em uma versão mais antiga mas isso é pouco usado vamos dizer sempre que você cria um novo brand a partir do git checkout ele vai pegar uma cópia do brand atual que você tá então vamos dizer que você está no brand main quando você cria um novo brand usando o git checkout ele vai pegar a última cópia do brand main que você tem aí no seu repositório local git merge a tradução de merge é juntar o git merge vai juntar dois brand e unificar em um só então vamos ver que você criou um brand com um monte de funcionalidade nova que você implementou aí no seu código e você precisa juntar ao brand principal que é o main por exemplo então você vai lá faz um checkout no brand main e faz um merge com esse outro brand com a sua funcionalidade dentro do brand main assim o main vai ter todas as alterações que ele já tinha mais as alterações desse outro brand que você tinha isolado anteriormente git pull lembra que eu falei que o git é um sistema de versão distribuído que você sincroniza ele quando você quiser o git pull faz isso e a tradução de pull é puxar quando você faz um git pull quer dizer que você tá puxando todas as últimas atualizações ou os últimos commits agora que você já sabe que são commits lá do seu repositório remoto para o seu repositório local assim você sincroniza o seu repositório local com o repositório remoto que tá lá no servidor o git pull só vai atualizar o brand que você tá naquele momento git push a tradução de push é empurrar esse daqui faz o inverso do git pull o git push vai empurrar todas as suas atualizações todos os seus commits do seu repositório local para o repositório remoto lá no servidor só depois do git push é que as outras pessoas que têm acesso a esse repositório vão ter acesso aos seus commits já que esses commits vão estar lá no servidor e as pessoas podem acessar lá no servidor e dar o git pull lá no repositório local delas o git push também é um ótimo jeito de você fazer uma cópia segura aí do seu trabalho imagina que você ficou aí dias semanas trabalhando em uma alteração aí no código e tá tudo dentro de um dentro do seu repositório local quando você faz o git push você faz uma cópia de todas as alterações lá no servidor assim se seu computador sei lá pifar explodir pegar fogo você pode pegar um outro computador e sincronizar de novo fazer um git clone criar uma outra cópia que todas as alterações vão estar lá no servidor git stash sempre que você vai fazer um merge ou um pull aí no seu repositório local o seu branch precisa estar limpo isso quer dizer não pode ter nenhuma alteração pendente de commit ainda mas nem sempre o nosso trabalho os nossos arquivos estão prontos para ser registrado dentro de um commit e é para isso que serve o stash ele vai salvar uma cópia desses seus arquivos que foram alterados mas ainda não foram registrados num commit num espaço vamos ver virtual ele vai limpar o seu repositório e guardar todas essas alterações coisas ele funciona como se fosse um commit temporário um commit virtual assim depois que você sincronizou o seu brand fez o merge fez o pulo que você queria fazer você pode dar lá um git stash pop ou seja você vai tirar tudo que tava dentro desse teste e voltar de novo ali para suas pastas para os seus arquivos então você vai ter de novo todas as alterações em aberto depois que você resolve esse seu git stash agora que você já entendeu todos esses comandos e os principais conceitos você já pode começar o seu repositório e praticar o git sempre que você precisar volte nesse vídeo para revisitar alguns conceitos e alguns comandos do git salva aí já numa playlist sua compartilha esse vídeo também com uma amiga sua com um amigo que também tá aprendendo programação que também tá aprendendo o git tenho certeza que assim como você gostou desse vídeo essa pessoa também vai gostar não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal se ainda não não se inscreveu se chegou aqui é para se inscrever vai eu selecionei um outro vídeo aqui para você continuar assistindo eu vou ficando por aqui esse vídeo já vai acabar mas você pode continuar me assistindo aqui então clica aí a gente se vê lá tchau